Meu nome é José, eu só consegui ter um objetivo na vida de bens depois que o Lula entrou no governo. Depois que ele saiu, eu só estou faltando não poder mantê-los, porque o país entrou em crise por causa de um presidente que não estava administrativo. Se meu Lula estivesse lá, estava tudo bem, mas infelizmente não se encontra com o poder. Você votaria no Lula de novo? Voto no Lula quantas vezes eu puder. Senta.